Música Embaixadora Portugal, o Secretário de Estado de Comunicação Social, discute o desenvolvimento de liã portuguesa, Iha Rai Lharan. Secretário de Estado de Comunicação Social, Expedito Dia Simenes, segundo ano, ao encontro o Embaixadora Portugal no Timor-Leste, o de Cunha Conabá, cooperação entre Rai Ruanian, e o plano estratégico com o desenvolvimento liã portuguesa, Iha Rai Lharan. Expedito, até tem média convencional, Sira, assumimos papel importante para o desenvolvimento liã portuguesa, e o se publicação Sira, o de Belé Anorim, a audiência Sira, até nem liã referência. Música Embaixadora Portugal no Timor-Leste, Manuela Bayro-Satéden, Comunicação Social, contribui para o desenvolvimento liã portuguesa, onde se coopera com o governo Timor-Leste, onde desenvolve a liã portuguesa e a área de comunicação social. Também aproveitei a oportunidade para falarmos em algumas matérias na forma como a língua portuguesa necessita da comunicação social para se consolidar em Timor-Leste, o que é que poderemos fazer para ver a comunicação social contribuir para esse objetivo, e também porque temos em breve a negociação do próximo programa estratégico de cooperação bilateral entre Timor e Portugal, e portanto queremos que a comunicação social desempenhe um papel reforçado dentro desse programa de estratégia de cooperação. Encontro entre diplomata portuguesa e membro-governo, colhamos com a nova celebração TINAN-LIMA-NULU, Revolução dos Cravos, no mundo e o 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 mundo. Revolução dos Cravos mecaniza o acontecimento no regime Estado Novo Mono, onde o que dão em Portugal, na colônia Cira, e a raílior, onde a reta na independência, incluímos Timor-Leste. Augustino da Costa, Marito da Costa, ZMN.